Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachão 1337, seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins Só que é o seguinte guys, eu prometo que esse vídeo será bem diferente, tá ligado? Esse vídeo aqui vai ser bem diferente, vai ser muito legal Legal e bonito Eu irei falar sobre uma nova skin que eu peguei, mas eu irei entrar em detalhes assim, detalhes de valores, negociação, tudo mano Não vou esconder nada de vocês, mano, decidi que a partir de hoje eu vou abrir o jogo pra vocês em tudo, tá ligado? Porque eu acho que esse tipo de vídeo é mais legal Tô aqui na companhia do Paulinho, fala aí, Paulinho Nargatixa Salve rapaziada Cortou mano Salve rapaziada, beleza Cortou de novo no mesmo lugar, pô, você pode aproximar o clique, aumentar a ciência Você pode ser um youtuber profissional, por favor, fazer a coisa assim Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo Ué, cachorro Nossa, tá cortando muito Vamos lá rapaziada, antes de falar sobre a skin que eu peguei, que ela já está no meu inventário Eu preciso dizer que, tipo assim, eu queria muito uma skin 10, muito E eu tive a oportunidade de pegar uma muito mais top, pegada, as mais tops do mundo Eu vou explicar o porquê eu não peguei Dinheiro, basicamente, mas eu vou mostrar tudo Chat com uns gringos, valores cobrados, vou mostrar tudo Bem, vamos lá Desde 2018, eu acho que eu já tive umas 3 AWP Asimov Black Scope Que nada mais é do que uma Asimov com float 0.99 Pra quem não sabe, a Asimov, quando ela, né, chega nesse float de 0.99 O scope fica completamente preto e aí é um pattern raro A Asimov Black Scope é a Asimov mais cara que tem Ela é mais cara até do que uma Fieldtester de StatTrek Que é a melhor possível, né, visto que não tem Asimov Valeu, viado Eu giro por Deus, que... A AWP Black Scope, ela é mais cara até, né, do que uma Asimov Fieldtester de StatTrek Porque não tem Asimov Minimalware Effect Renew E, tipo assim, eu tive uma em 2018 Aí depois eu tive outra no ano passado, em 2019 Aí, esse ano, alguns meses atrás, acho que uns 4 meses atrás Eu peguei a que eu tinha, né, uma ali 0.99 Um Chrome Foil Aí eu fiz algo que, por uma época, eu acho que ficaria a melhor coisa do mundo Mas eu me arrependi Eu raspei o Chrome Foil do Scope E colei 4 adesivos da Clan Mystic de Katowita 2014 E o Chrome Foil era a melhor Ih, rapaz Eu tenho que ser bem sincero, eu me arrependi desse Craft Obviamente que eu não serei burro de raspar esses adesivos e colar novamente um Chrome Foil Visto que cada adesivo, na época, eu paguei cerca de 400 dólares Ou seja, 400 vezes 4, 1.600 dólares A WP é essa daí Não sei o que eu vou fazer com ela Se esse vídeo bater 20 mil likes eu posso até sortear Se bater 20 mil likes Enfim, continuando Desde 2018, eu sempre quis uma WP Black Scope Uma WP, Asimov, obviamente, Black Scope e StatTrek Mas era algo extremamente raro Não era tão fácil você achar E quem tinha não queria vender Porém, eu achei um carinha na Steam que tinha duas Duas das mais caras do mundo Por quê? Por terem o maior float do mundo E por terem adesivos extremamente caros O problema foi que a negociação não foi tão interessante Eu vou mostrar tudo pra vocês O que vocês acham dessa linda M9T Arrubra E dessa... não tão linda assim Mas ainda assim é uma faca Hushman Scorchers Então, para você participar do sorteio de uma delas Basta utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net Com o cupom DOG, além de poder participar dos sorteios do canal Você ganha 35% de bônus Depositando por cartão de crédito, boleto ou até depositando skins Usuários do cupom DOG participam dos sorteios semanais aqui do canal Além de um sorteio premium de uma skin fenomenal Que eu faço todo mês Formulário do sorteio na descrição Utilize o cupom DOG E siga a caldo cachorro E siga a caldoボtheira Existência 3 E siga a caldo E siga a caldo Música Bem, o perfil do cara que possui essas duas AWPs é desse alemão aqui, o Smoke De cara dá pra ver que ele é um baita colecionador, além de faca safira, as cubis, a Emerald Ele tem duas Blue Jams, uma Karambit e uma M9 E algumas skins fantásticas, como essa Headline com 4 adesivos Reason Gaming Holográfico de Katowita 2014 Ou essa preta laminada com 4 fucking Titans Mano, o cara é brabo Enfim, eu adicionei esse cara porque eu vi que ele tinha duas AWPs Black Scope, ambas StatTrek, nenhuma duplicada Adicionei, ele me aceitou A questão é, uma delas não era uma WP Asimov Black Scope StatTrek comum Ela tinha um float 0.9999 4 noves depois do ponto É a segunda WP Asimov StatTrek com o maior float do mundo Além disso tudo, ela possui no scope um adesivo Clan Mystic Holográfico de Katowita 2014 Esse adesivo aqui custa em torno de 4 a 5 mil dólares E sua outra, a WP Asimov StatTrek Black Scope Tem um float muito alto também No caso, o maior float de uma Asimov StatTrek do mundo 0.99995 A outra era 99993 O problema dessa é que ela tem nada mais, nada menos que um fucking Titan no scope Sem caô, rapaziada É a Black Scope dos meus sonhos Quanto que vale essas duas aí, Rinha? Aí que tá, largatixa Pela WP, com o adesivo Clan Mystic Ele me cobrou 6.500 dólares E pela ComTitan, 22.500 dólares Vocês tem ideia que ele tá cobrando por essa ComTitan 127 mil reais? Um pouco mais? Então assim, eu já descartei na hora essa ComTitan Embora seja dos meus sonhos Tentei negociar com ele com o adesivo da Clan Mystic Mas ele, mano, tava irredutivo Ele não queria, mano, reduzir o valor de maneira alguma Porque segundo ele, existiam poucas Asimovs Black Scope no mundo E realmente, ele tá certo Existem poucas Mas não vale a pena, rapaziada Tipo, não vou falar que eu não tinha grana Até tinha, mas não vale a pena Primeiro, não sei como que será a valorização dessa skin Não será tão fácil caso um dia eu queira vender essa WP por esse valor ou mais Se fosse, ele já teria vendido E outra, com esse valor, eu consigo comprar uma WP Asimovs Star Trek Black Scope com float alto, né? Talvez não tão alto quanto esse, mas um float alto E ainda consigo comprar o adesivo e fazer a skin Não vale a pena comprar o adesivo e colar Mas, assim, só pra mostrar pra vocês que não faz sentido E por isso que eu não comprei Fiquei triste Fiquei bem chateado Mas, por sorte, esses dias eu tava no Twitter E eu achei um tweet de um cara querendo vender uma WP Black Scope Star Trek Sem nenhum adesivo Mas ele tava vendendo ali por um valor que eu já teria coragem de pagar Enfim, basicamente o cara disse Procurando vender essa stat Cachorro 1337 Vou até dar um like e retwittar Spoiler pra quem tá no Twitter agora Tá preu lá Tomou de bug Tchuu, eu comprei com perigo, sério Isso é estilo Os caras em Manhattan pagam uma nota por isso Essa skin, rapaziada, desbugou aqui Mas essa skin, tá ligado? E, mano, serei sincero Eu entrei no meu servidor privado Meu servidor WS E eu testei essa skin com diversos adesivos Testei com um box M-Nordicato Vitor 2015 Testei com um adesivo Dragon Lore Mano, eu testei com muitos adesivos Eu cheguei à conclusão que, cara Mano, pode falar o que quiser A WP Asimov Black Scope Foi feita para ter em seu scope um chrome foil Não tem como E aí eu fui atrás de um chrome foil Quem tinha um chrome foil Meu querido editor Vini, tá ligado? E ele já mandou aqui pra nós, ó Mandou de graça, tá ligado? Pra fortalecer a ideia Mentira, de graça coisa nenhuma Tô pagando dois mil reais pra ele Fala mesmo, foda-se Dois mil por conta desse adesivinho aqui Também redutivo Não quis nem negociar Mas foda-se Mano, vamos fazer aquilo que deve ser feito, tá ligado? Colar aqui e já era Tivemos que discutir, mano Blau Tivemos que tirar uma print Foda-se Essa WP é muito linda, galera Sem caô Aí Vini Pra que você não fez desconto no chrome foil Faz uma edição bem da hora Uma montanha de desenha bem maluca Uma montanha de desenha bem louca Com essa linda AWP Mano, uma das minhas prediletas Então é isso, guys Depois de dois anos Mais de dois anos Procurando, tentando Consegui a Black Scope Mano, perfeita Que é a com chrome foil E stat track Nunca pensei que teria uma stat track Mas tenho Só atualizando vocês aí Da minha coleção de AWPs Tenho ela Tenho a Green Medusa Que é uma Medusa com flow de 0.99 Tenho a Medusa Factory New Com flow de 0.005 Com adesivo da box Emnor Skin que eu paguei 40 mil reais em dinheiro Doeu pra caramba também Tenho a Dragon Lore Mano, não tem nem como, cara A Dragon Lore com chrome foil 0.010 de float Quero muito um dia Trocar essa Dragon Lore Ou então adicionar Uma Dragon Lore Com dois zeros Depois do ponto Pelo menos no float Mas veremos Tem meu kitzinho aqui De essa móvel Com um Hyper Power E com um Titan Nenhuma duplicada Por isso que eu nem quero Uma Black Scope Com adesivo de Katowita 2014 Eu tô geográfico Afinal eu já tenho essas duas E essa Que é uma Black Scope Ó 0.99 Com quatro adesivos Da Clan Mystic De Katowita 2014 Rapaziada 20 mil likes nesse vídeo Eu sorteio ela pra vocês 20 mil likes Vocês tem 48 horas Pra botar essa meta Vamos que vai É nóis, guys É essa aqui Que eu vi o estilo Vai Corinthians Última informação Pra quem tem curiosidade A WP Asimov Black Scope StatTrek No mundo Hoje Existem apenas 58 E a minha tá Entre as primeiras 20 Com o float mais alto Mano, a minha Mano, perfeita agora É nóis, rapaziada Valeu, falou Fui aqui no canal Cachorro 1367 Ó, dois vídeos novos Todos os dias 14h e 19h Vocês estão ligados Valeu, falou Fui Até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau Tá, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.